Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera Depois de uma semana sem conteúdo aqui no canal estamos retornando Tive alguns problemas né, que eu não pude estar trazendo vídeo realmente por algumas complicações familiares também pessoais Então eu volto aqui com vocês após uma semana sem vídeos né pessoal Então hoje nós voltaremos com os trabalhos normais aqui no canal Isso eu garanto pra vocês pessoal, então teremos vídeos pelo menos dia sim, dia não aqui no canal Então fiquem tranquilos que daqui pra frente teremos muitos conteúdos diários aqui pra vocês Hoje nós falaremos sobre Libertadores do FIFA 20 porque enfim, hoje dia 20 de novembro Houve o anúncio oficial por parte da EA Sports quanto ao torneio Sim, como é bom o Libertadores estará no FIFA 20 Então antes do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo Nem nenhuma informação do FIFA 20 e também do PES 2020 também, beleza? Amanhã mesmo tem vídeo do PES falando sobre a DLC 3.0 e mais algumas informações confirmadas, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre Libertadores porque algo que foi bem curioso No anúncio, no trailer de anúncio da Libertadores para o FIFA 20 Pessoal, foi que simplesmente mostrou muitas cenas do brasileirão, de times brasileiros, do Flamengo e também do River Plate Então hoje nós discutiremos se isso possa indicar que simplesmente essas equipes estarão presentes no jogo pessoal Então vamos lá, aqui estamos no site como vocês bem estão vendo né pessoal Vocês acabaram de ver o trailer, sim vocês viram cenas do trailer, é claro que eu vou mostrar mais pra vocês o trailer Mas vocês viram algumas ceninhas do trailer que foi liberado, agora estamos aqui no site oficial da EA Sports O anúncio da Libertadores, iremos ler algumas informações aqui e vamos tentar absorver ao máximo de tudo que for dito, beleza? Vamos lá Atualização de conteúdo gratuita, disponível em março de 2020 para Playstation 4, Xbox One e PC Então como vocês podem ver, será um pack gratuito, ou seja, vocês receberam uma atualização tipo um DLC né, um pack com pacote de dados Disponível em março, sem dia certo ainda, estará disponível em algum mês de março, daqui a uns 4 meses Para todas as plataformas que temos o FIFA 20, então isso é bem interessante e bem legal Então isso indica que já chegará no FIFA 20 e não no FIFA 21, ok pessoal? E o bom é que é gratuito, então vocês que é só possuir o FIFA cara, se tu possui o FIFA em internet Você já estará apto a receber essa atualização Aqui está o trailer, vamos dar uma olhada aqui no trailer né pessoal, eu já vi, mas vamos ver aqui novamente Ele começou, está meio que travando né mano, mas olha velho, uma coisa que eu achei bem estranho né pessoal É eles utilizarem o Dybala né, simplesmente o Dybala para ser meio que o, vamos dizer, o embaixador né, da Libertadores Porque o Dybala nem joga em times americanos né Vai ver que eles não tem parceria com nenhum time da América né pessoal Então vai ver que foi por isso que eles utilizaram o Dybala que joga na Juventus Ele é argentino, jogou a Libertadores sim, jogou em times né, daqui da América do Sul Não sei se chegou a jogar a Libertadores em si, mas ele é argentino Então acho que foi por isso que escolheram ele para ser o embaixador desse turnê Mas ele é da Juventus então não tem nada a ver né pessoal, mas tranquilo Beleza, ficou legal o trailer, o trailer eu curti, não teve nenhuma cena em game Antes de ver o trailer eu vi muitas pessoas falando que apareceu o Gabigol, apareceu o River Plate Então pensei que seriam cenas em game, mas não, apareceram simplesmente cenas da Libertadores Então cenas da torcida, cenas dos times e tal, e times como Boca Juniors do River Plate que são genéricos Times do Brasileirão que não temos licenciados como Palmeiras, Flamengo, entre outros Então isso deixou, acendeu uma pulga atrás da olhada da galera se teriam essas equipes ou não né pessoal Isso nós já discutiremos sobre isso Do FIFA Ultimate Team ao modo carreira, kick-off e também um novo modo de torneio O Comebol Libertadores sinta o peso da obsessão de um continente enquanto joga com clubes do Uruguai, Peru, Paraguai, Equador e Brasil, Argentina Entre outros no pináculo do futebol de clubes da América do Sul Lidere equipes históricas da América do Sul como River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Corinthians, Racing Club, Independiente, Colo Colo e Universidade Católica E siga os passos de estrela como Vinícius Júnior e Kaká durante a competição acirrada da Comebol Libertadores, Comebol Sul-Americana e também a Recopa Como vocês podem ver aqui ó, confirmado Libertadores, confirmado Sul-Americana e também a Recopa Como vocês podem ver eles estão citando aqui pessoal, equipes como River Plate, Boca Juniors Eu sinceramente, sinceramente mesmo eu não sei se o licenciamento desse torneio já dá o direito de utilizar essas equipes Ok pessoal, eu não sei se isso acontece mano, eu achava que não Mas eu vi no trailer e eu achei que aquilo só era uma imagem da Libertadores Porque eles tem o direito da imagem da Libertadores E não significa que eles tem o direito de utilizar os times no seu game Então eu vi o trailer e eu falei, não, não vai ter cara Porque essas imagens eles tem o direito de utilizar Mesmo que seja o Gabigol do Flamengo, eles tem o direito Porque tem a parceria com a Libertadores e as imagens são da Libertadores Mas não quer dizer que eles também teriam o direito de utilizar a equipe Mas após ver isso aqui nesse site falando sobre Flamengo, Corinthians, River Plate Liderem equipes históricas da América do Sul Bom, então isso já me faz mudar um pouco de ideia Que talvez eles possam sim utilizar Isso é quase confirmado né véi Porque só deles deixarem aqui no site com seus nomes reais Não tá aqui aqueles nomes patéticos né pessoal Tá com seus nomes reais aqui ó River Plate, Boca Juniors Então isso talvez mostre que eles terão sim o direito sobre essas equipes Então eu não sei se os jogadores também do Brasil estarão licenciados Eu talvez eu acho que não Não sei pessoal, mas teremos que ver como é que isso vai funcionar Eu acho que no decorrer dos meses eles irão soltando mais informações Mas será que essas equipes aqui estarão licenciadas véi Não é que eles falam só essas Mas é claro que terão outras né Não sei se darão o direito realmente de todas as equipes que disputarão no ano que vem A Libertadores terá o direito de utilizar elas no game Não sei se a Libertadores em si dará o direito Eu achava que até então isso não acontecia Mas pelo que eles disseram aqui talvez isso aconteça Então vamos esperar para ver Beleza, aqui ó Vinicius Junior, KK Beleza, aqui ó Contebol Libertadores Conteúdo disponível para download em março de 2020 Exige FIFA 20 para PlayStation 4, beleza Vende separadamente Todas as atualizações do jogo em conexão com a internet Como eu falei para vocês no começo Ele sairá em março e você só precisa ter a internet para fazer o download Vamos lá, FIFA Ultimate Team Baixa FIFA Ultimate Team Do FIFA 20 receba até 20 pacotes de ouro raro É, isso daqui já não tem mais nada a ver com a Libertadores Aqui abaixo não tem mais nada a ver com a Libertadores É só aqui mesmo que eles falam sobre o turnê, né pessoal Então as informações que temos até o momento Chegará para a PlayStation 4, Xbox One e também PC Teremos ela disponível a partir de março de 2020 Algum dia que eles ainda não liberaram, não confirmaram o dia Mas no mês de março, daqui a 4 meses ou até menos Ela estará disponível Então teremos que esperar para ver Se dará o direito de utilizar a Libertadores completa Como o Flamengo, o Corinthians, o River Plate, o Boca Juniors Eu não sei, sinceramente eu acho que não, né pessoal Mas eles disseram aqui no site Então talvez isso demonstre que sim Mas vamos esperar para ver se isso de fato vai acontecer O que vocês acharam? Se você curtiu, você preferia que a Libertadores estivesse no PES? Gostou dela no FIFA? O que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários O vídeo hoje foi esse pessoal Eu curti ter a Libertadores no FIFA É claro que seria legal ter ela no PES Porque o PES tem mais ligas aqui da América Tem mais jogadores Mas antes no FIFA do que em nenhum dos games, né pessoal Então beleza A Libertadores e a Libertadores estão juntos nessa Não teremos a Libertadores no PES por mais alguns anos, né cara Por mais alguns longos anos não teremos a Libertadores nem a Champions League no PES O que você acha disso tudo? Deixa aqui nos comentários Deixa o seu like, se inscreve no canal Eu ficando por aqui Até a próxima E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri